Olá, galera do canal! Está cansado de perder dinheiro na auto fácil? Existe um método garantido que vai aumentar suas chances de ganhar no jogo. Quer saber mais? Só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. Você não pode se acomodar. Eu tenho o VAR. Não muda a mecânica de arbitragem. Não muda a técnica de arbitragem. Esse lance, nós estamos olhando aqui, quando a bola é alçada, vamos lá. Esse é o momento que o César Sampaio está falando. No momento que está aqui... Ele está de frente. Exato. Agora, olha só. Aqui está parado o lance e nós estamos mostrando exatamente onde está o jogador, que é o Cléo Silva, né? Não, o Murilo Henrique. Esse é o Murilo. O Murilo pega o rebote e está aqui o posicionamento do Rafael Claus, árbitro FIFA, que vai estar na Copa América representando a arbitragem brasileira. Está lá. Ele está de frente para o lance e vale destacar também, a imagem aqui não mostra, aqui tem um quarto árbitro. Opa! Aqui tem um quarto árbitro. Que a mecânica de arbitragem... Aqui você tem o quarto árbitro, aqui você tem o árbitro e aqui você tem assistente. Lógico, lance com grau de dificuldade, não pode se acomodar e falar, eu vou ter o VAR para me salvar. Seguir o lance, Marcela, no lance que o Murilo chuta, dá o rebote e o Cléo Silva que faz o gol. Todos os gols são revisados. Arbitragem, lá no VAR, o assistente corretamente, deixa o lance seguir, vai revisar o impedimento. Está lá o árbitro assistente para ver. O jogo ficou parado. Quando os jogadores do Palmeiras vão procurar o árbitro para reclamar, tem que ficar buscando mais. Aqui tem uma informação e tem uma mensagem. Tem alguma irregularidade. Os jogadores estão falando e o jogo não reiniciou. E eles vão falar exatamente isso, do domínio da bola antes. E aí, arbitragem, o Rafael Claus, para o jogo, está lá fazendo a revisão, olhando o impedimento, foi o que me informaram, que primeiro deram o enfoque só no impedimento para ver se estava adiantado ou não. E aí... Mas é engraçado, porque assim, nesse lance, vamos voltar um pouquinho, Sálvio. Aqui está o lance, Marcela. Não, é o árbitro, quando ele recebe a informação. Ele não fala assim, bateu na barriga. Olha, a impressão que eu tenho, ele faz... Ó, agora, fala assim aqui, ó. É, ó. Então, mas possivelmente... Aí ele faz assim, ok, foi legal. Aí ele aponta para a barriga. Agora, ó. Aqui? É, então, eu tive essa impressão. Ou seja, se ele falou, foi legal, bateu na barriga e ele está falando daquele lance, eles realmente analisaram e interpretaram, ouviram que bateu na barriga. Aí eu acho que ele está ajeitando a fita. Você acha? Pode ser também. Ele estava com alguma coisa. A impressão que eu tive foi essa, que ele falou assim, gol legal e bateu na barriga. O Salvo falou, ele não pode se acomodar. Não pode. Ele tem que... Ele tem que... quando coloca a mão na bola, ele não consegue enxergar. Aí é a questão do árbitro de válido. Ele chega e fala assim, olha, dá uma olhada que a bola bateu na mão. Para a gente, bateu na mão. Ah, não sei. Tá bom, eu vou lá ver. Aí vê. Ele não... O árbitro tem que criar essa... Essa mecanismo. Marcela, não estou falando aqui que talvez não olhou esse lance e falou com a arbitragem. Deve ter olhado quatro, cinco vezes o impedimento, olhou uma vez só. E falou aqui, foi na barriga, pode ser aí. Mas tem uma coisa que o Palmeiras pode pedir, você pode confirmar para mim. Que os áudios... Sim. Os áudios serão... Eles são gravados. São gravados e estão disponíveis. Agora, se o árbitro pegar e falar, olha, eu olhei aqui na origem da jogada, não tem nenhuma irregularidade, né? Sim, não, mas os áudios estão disponíveis. Pelo menos o que eu lembro... Foi o que falaram. Foi o que falaram. Então é só o Palmeiras pedir. A FIFA falou que os áudios estariam disponíveis também. A seleção brasileira pediu no jogo Brasil-Suíça e falou... E a caixa preta ninguém encontrou, né? Mas tem que... Se é para buscar clareza e honestidade, né? Nesse sentido que a federação está implantando o VAR, eu acho que se ele falou estarão disponíveis os áudios, tem que estar disponível. Senão não adianta nada. Você fala uma coisa e chega na hora e você faz outra. Só ajeitou mesmo, Marcelo, ali. Não foi nenhum sinal. Até porque a linguagem corporal do árbitro tem que ser muito mais. Ele tem que chegar e falar foi aqui, tem que ser mais claro. Não pode ser assim discreta, né? Ele tem que falar bateu na barriga. Ah, então não teve essa história da barriga. Não. O VAR pode ter revisado, mas talvez um lance só. Todos os gols são revisados. Na mesma jogada tem duas situações. Essa mão tem que marcar, é domínio, é ampliar o corpo, ajudou no domínio e é na origem da jogada do gol. O VAR tem que anular, sim, e colocar. O VAR pode até... Até é importante a gente destacar. Tiago Duarte Peixoto, que estava na cabine, ele pode não interpretar isso como mão e considerar um lance interpretativo. Esse é o lance que ele pede para o árbitro de campo. Vai ao monitor e dá a sua opinião. Foi o que ele fez no pênalti, né? Sim. Exato. É o que nós vamos ver aqui. Ele no campo... Mas então, assim, Salvio, isso foi um lance irregular. Irregular. Beleza. Gol irregular do novo Olha a linguagem corporal, Marcela, como você fala. Tem um fone de esporte que pergunta aqui, só antes da gente voltar, só nesse lance. Por que ele não pediu para ver a imagem? Porque ele teve certeza? Porque ele já confiava no que estava falando o VAR? Eu tenho um fone de esporte que perguntou aqui, foi o Antônio Eduardo. O árbitro não é obrigado a ir ao monitor. Certo. Ele pode ter a opinião do árbitro de vídeo. Ele vai quando o lance é interpretativo, que a decisão final é dele. Se o árbitro do vídeo, e aí o áudio vai ser importante falar, não bateu na mão, aí ele não precisa ir lá olhar. Certo. Porque é uma questão de muita confiança, né? Tem que ter. É, né?